Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao pessoal que organizou o Pint. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma alegria estar aqui, vendo tantos rostos queridos e conhecidos, alguns que eu não conheço, eu espero que vocês aproveitem a palestra de hoje. E eu vou então, como a Cris falou, eu vou falar um pouquinho sobre microbiologia e medicina, abordando essa questão de tapas e beijos. Por quê? Porque eu há 36 anos eu estudo microbiologia e é impressionante como a visão mudou. Só para vocês terem uma ideia, realmente eu resolvi entrar no clima da palestra e eu passei essa madrugada aos tapas com as minhas bactérias intestinais. porque eu comi sabe Deus o quê e elas resolveram se repassar. Então, eu estou assim, cheia de remédios. Se eu tiver que sair correndo, vocês esperem um. Está falhando, acho que aqui é um pouquinho, não sei. Ok. Muito bem, gente. Por que discutir bactérias, saúde? Quando a gente fala a palavra bactéria, quando eu dou aula de microbiologia, no primeiro dia eu pergunto, falo, o que que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em bactérias? A primeira coisa que a grande maioria das pessoas fala é doenças. Então, isso é impressionante, porque a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo quando a gente fala a palavra bactéria é doença. E tem uma certa lógica, porque se a gente pensar na microbiologia como ciência, ela se tornou uma ciência grande, uma ciência de importância, no final do século XIX, início do século XX. E nós temos três cientistas fundamentais que a gente tem que relembrar. O Louis Pasteur, o Robert Koch e o Alexander Fleming. Por quê? Porque se a gente olhar os principais trabalhos que eles desenvolveram, o Louis Pasteur no final do século XIX, vejam, ele já tinha descrição de bactérias associadas a doenças, ele desenvolveu a vacina de raiva, ele derrubou a teoria da geração espontânea, ou seja, ele provou que eram micro-organismos que decompunham alimentos. Da mesma forma, o Robert Koch também, no início do século XX, o que ele fez? Ele também trabalhou com micro-organismos patogênicos, micobactérias e tuberculose, a bactéria que causa tuberculose. Ele descreveu a bactéria que causa cólera, o tripanosoma. Então, o que acontece? Além deles trabalharem com organismos causadores de doença, no caso do Robert Koch, ele foi fundamental para a gente, porque ele desenvolveu métodos e materiais que até hoje a gente usa no laboratório de microbiologia. Quando a gente vai para o século XX, início do século XX, nós temos o que talvez seja a maior, ou uma das maiores descobertas, que foi casual, por Alexander Fleming, onde ele descobriu a penicilina. Para quem nunca trabalhou com microbiologia, para quem nunca ouviu falar em microbiologia, isso aqui, gente, a gente chama de placa de Petri. Isso é um recipiente redondo, pode ser de plástico, de vidro, onde a gente adiciona uma solução de nutrientes, um agente solidificador que parece gelatina, não sei se vocês conhecem aquelas balas japonesas de algas. É aquilo que a gente usa para solidificar. E o que acontece? O Alexander Fleming, em 1928, ele trabalhava com uma bactéria que causa uma série de doenças no homem, chamada Staphylococcus aureus. Essas células, quando elas se encontram no meio de cultura e encontram condições adequadas, elas começam a se multiplicar e formam essas estruturas que a gente chama de colônias. Casualmente, o Alexander Fleming, num fim de semana, ele preparou as placas, deixou as placas no laboratório, e quando ele voltou, na segunda-feira, ele percebeu que ele tinha um contaminante nessa placa, tinha uma colônia que não era das bactérias dele. Era uma colônia de um fungo, e o que chamou muito a atenção dele, porque se ele não fosse muito ligado, ele teria jogado esse material fora, mas o que chamou muito a atenção dele foi que as colônias que ele estudava de Staphylococcus, quando elas estavam longe do fungo, elas tinham tamanhos normais. No entanto, nas proximidades do fungo, as colônias não se desenvolviam bem. O que ele pensou? Ele falou, esse fungo deve estar produzindo alguma coisa, essa alguma coisa está sendo lançada nesse meio e de alguma maneira está atrapalhando o crescimento das minhas bactérias. Eu não sei se vocês fazem ideia, vocês são muito jovens, mas a gente começou a ter antibióticos só a partir de 1945, mais ou menos. Então, nessa época, não existia tratamento para doenças infecciosas. O máximo que tinha era um tratamento para sífilis que se usava arsênico. A gente não sabia o que era pior, ter sífilis ou morrer por causa do tratamento para arsênico. O que aconteceu, então? O Fleming, em 1928, ele descobriu esse composto, mas ele nunca conseguiu purificar em grandes quantidades. Ele abandonou essas pesquisas, só que em 1939, explodiu a segunda guerra mundial. E eu acho que vocês sabem, guerras são momentos onde a ciência tem avanços gigantes. E aí, um laboratório militar dos Estados Unidos convocou pesquisadores ingleses, chamados Flory e China, os líderes da equipe. Eles entraram em contato com o Fleming, o Fleming mandou de novo o fungo e eles finalmente conseguiram produzir a penicilina em larga escala. E foi a partir disso que os soldados aliados receberam penicilina. Isso certamente mudou o final da guerra. Não foi o fator, mas com certeza isso foi um fator que ajudou. Então, o que aconteceu? A partir de 1945, todo mundo ficou muito satisfeito. Vamos entrar para a etapa dos beijos com as bactérias. Por quê? Porque nos anos 50 e 60, olhem o que acontecia. Mais de 20 antibióticos novos foram descobertos e as revistas, isso é a propaganda de uma revista de divulgação comum, como se fosse uma veja, da década de 50. E está aqui, penicilina cura gonorreia em 4 horas. Imagina! E o mais bacana era o seguinte, era, procure seu médico hoje, porque nós temos penicilina e a droga vai ser disponibilizada grátis por 45 dias. Então, o que aconteceu? Foi uma febre de todo mundo começar a tomar antibiótico para tudo. Porque todo mundo achou que a gente ia entrar em uma fase de amor com os nossos micro-organismos e a gente nunca mais ia ter doença. O que a gente tem que pensar? Depois da guerra, anos 50, anos 60, anos 70, o mundo começou a se modernizar. Começou a existir o quê? A pirulante concepcional, começaram a haver as mudanças comportamentais, as pessoas começaram a ter acesso a metodologias mais precisas para trabalhar com micro-organismos. Então, o que houve no início dos anos 70 até o início dos anos 80? Muitos pesquisadores começaram a descobrir que nós temos, nós somos colonizados por micro-organismos. seja na nossa superfície, seja no interior do nosso corpo. Eles compõem uma população que, pelo amor de Deus, não é flora, não é flora intestinal, porque bactérias não são plantas, tá? Na verdade, se chama microbiota, a comunidade de micro-organismos. Nesses anos, no final dos anos 70, início dos anos 80, se descobriu que a gente tinha uma microbiota muito abundante. Nós tínhamos em torno de 10 a 13 células e a nossa microbiota compunha 10 a 14 células. Mas ninguém estava muito preocupado com quem eram os micro-organismos da microbiota. Estava todo mundo preocupado com a quantidade de micro-organismos. E ninguém sabia muito bem o que eles estão fazendo na gente, porque a gente é bem pouco egocêntrico e a gente acha que eles estão atrapalhando a nossa vida. Com certeza. O que aconteceu? Começaram a especular as possíveis funções dos micro-organismos. Ah, eles devem proteger a gente contra micro-organismos patogênicos que vão invadir e causar doença na gente. Mas, além disso, a gente sabe que bactérias produzem uma série de vitaminas que a gente não tem capacidade de produzir. Então, eles eram importantes para a nossa nutrição. A gente sabe hoje, naquela época, que as bactérias funcionam como um estímulo bem suave, em condições normais, para o sistema imune, para eles começarem a reconhecer que nós temos uma população microbiota em que o nosso sistema imune não pode sair eliminando todo mundo. Então, mais ou menos, era isso que se tinha. E o grande conceito era que cada doença é causada por um micro-organismo diferente. Então, eram doenças associadas a micro-organismos específicos. Só que, o que aconteceu também nos anos 70? Eu falei para vocês, a gente começou a ter uma revolução de comportamentos, a gente começou a ter um início, talvez, de uma globalização. E o que houve? A gente começou a ver doenças novas aparecendo ou ressurgindo. Por exemplo, essa doença de lá e não é uma doença que afeta o sistema nervoso central e a pessoa pode ter manifestações bastante severas, cognitivas, motoras. E ela é causada por uma bactéria que é a parasita de um carrapato. Então, o hábito das pessoas procurarem mais a natureza, terem vidas mais alternativas, ou não, ou a expansão de cidades, começou a invadir a área silvestre. Isso daqui foi marcante. Eu nunca vou esquecer. A AIDS chegou no Brasil, a gente começou a saber da AIDS em 1982. Quando eu dou aula, eu comento com meus alunos e ninguém acredita. Até 1982 não existia produtos descartáveis. A gente não usava seringa descartável. Era tudo de vidro. Com a AIDS mudou esse comportamento. Foi com a AIDS que a gente teve que parar e começar a repensar em toda a nossa conduta, não só no sentido científico, mas no sentido como cidadãos. Então, as doenças sexualmente transmitidas, elas começaram a voltar nos anos 80. O fato de se poder viajar de avião, você dispersava epidemias em questão de 14, 18 horas. Você podia levar epidemias. Essa situação aqui é um caso muito triste. Em 1982, existia uma lanchonete, uma rede de fast food nos Estados Unidos, chamada Jack in the Box, onde a filha do dono foi almoçar nessa rede e ela pediu um hambúrguer. E o hambúrguer veio mal cozido. Essa menina teve um quadro de uma diarreia causada por uma bactéria, que ela se chama EC, é Echerichia coli, ou Escherichia coli. O EH é entero-hemorrágica. Essa menina teve uma diarreia sanguinolenta e o problema é que essa bactéria é capaz de promover falência renal. A filha do dono, em uma semana, estava morta. O pai dela, ele ficou tão avalado, ele tinha tanto dinheiro que ele, no mesmo ano, criou uma fundação para se estudar as ERECs e hoje a gente conhece muito bem as ERECs. A gente teve problemas em vários continentes de condições sanitárias levando à cólera. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, porque esse é um dos grandes problemas em relação aos tapas que a gente tem que ter, é o uso indiscriminado de antibióticos que começou a espalhar a resistência aos antimicrobianos. Isso foi cruel. Muito bem, então vamos para os anos final dos anos 80, início dos anos 90. O que aconteceu? A gente já tinha uma série de metodologias para se estudar os micro-organismos, para conhecer os micro-organismos, mas houve uma revolução microbiológica, porque a partir de dois conceitos, a gente teve que mudar completamente a maneira que a gente via as doenças, a maneira que a gente diagnosticava as doenças e a maneira que a gente tratava as doenças, que são os conceitos de biofilmes e quólon-sense. Rapidamente falando, o que acontece? Antes a gente imaginava que os micro-organismos simplesmente colonizavam os nossos tecidos, as nossas superfícies e ficavam quietos numa boa lá. Na verdade, o que eles fazem não é isso, eles fazem cidades microbianas. Biofilmes são verdadeiras cidades microbianas, onde eu tenho uma superfície qualquer, que pode ser o meu pulmão, por exemplo, ou pode ser uma pedra numa lagoa, não importa. Eu tenho bactérias de vida livre, que elas podem se aderir a uma superfície, se elas acharem que essa superfície é adequada para elas. Elas vão começar a se multiplicar, elas vão servir como substrato de adesão para novas bactérias que vão chegar e vão começar a se multiplicar. Todas elas vão começar a secretar um polímero extracelular. Para vocês terem uma ideia, talvez vários de vocês saibam o que são biofilmes. Se vocês tiverem gato ou cachorro, aquela cumbuca de água que fica limbosa, aquela coisa nojenta é exatamente um biofilme. Aquela coisa nojenta é uma matriz extracelular que é produzida para proteger os organismos. O que acontece? Isso é muito interessante para os microbianismos. Por quê? Porque quando eles estão em biofilmes, eles atingem altas densidades populacionais e eles são capazes de perceber que eles estão em alta densidade populacional. Seria mais ou menos o seguinte raciocínio. Na hora que as bactérias descobrem que elas estão em alta densidade populacional, todas elas começam agora a ativar genes que são de interesse para elas. Por exemplo, genes de resistência a antibióticos. Então, ou genes, por exemplo, como essa peste dessa bactéria que eu devo ter pego essa madrugada, quando ela descobriu que deu duas horas da manhã e eu estava cheia delas no meu intestino, o que elas fizeram? Ativaram o gene de produção de toxina. E daí a noite de rainha que eu tinha no trono. É exatamente isso. Elas percebem quando estão em alta densidade e mudam o padrão de expressão dos genes. Por quê? A gente acredita que seja pelo seguinte. Se a gente fizer uma analogia com nós, seres humanos, se nós formos fazer uma manifestação com 15 pessoas, ela vai ser muito menos eficiente do que uma manifestação com 150 pessoas, com 1.500 pessoas. Então, a gente acredita que elas trabalham em conjunto. E por que isso revolucionou a microbiologia? Por duas razões. Genes de produtos que causam dano ao hospedeiro são ativados e genes de resistência aos antibióticos. Eu vou mostrar um slide que eu preciso explicar um pouquinho para vocês. Isso aqui é um biofilme artificial. Essas duas imagens são um biofilme artificial feito em laboratório de uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas é conhecida como o cão chupando manga. Por quê? Porque ela causa de um tudo. Ela é o sinônimo de micro-organismo oportunista. A Pseudomonas é capaz de causar doenças em vários sítios, em vários graus de severidade e, para completar, ela tende a ser multiresistente aos antibióticos. Então, o que acontece? Muita gente trabalha com Pseudomonas para tentar bloquear a formação de biofilmes, tentar bloquear a ativação desses genes. Então, isso aqui é um biofilme artificial, onde a gente deixou elas atingirem a gente. Não, eu não fiz nada disso no meu trabalho, não. O pessoal deixou... Eu tenho mania de falar, gente, eu não fiz nada. O pessoal deixou o biofilme se formar, ou seja, elas atingiram uma alta densidade populacional, ativaram os genes de resistência aos antibióticos. Então, isso aqui, gente, é uma coloração que a gente usa dois compostos. Vermelho para indicar células mortas, verde para indicar células vivas. Então, o que está acontecendo nesse painel da esquerda? Eu tenho um biofilme onde foi aplicado um antibiótico chamado tobramissina, que é um antibiótico muito usado até hoje. E olhem qual foi o resultado. Vocês concordam que a grande maioria das células continuou viva? Porque está todo mundo verde aqui. O que aconteceu quando eles adicionaram tobramissina na mesma concentração, só que aqui eles adicionaram uma molécula que inibe a conversa entre elas, o chamado quórum senso. Se você inibe o quórum senso, você inibe a ativação dos genes de resistência. O que aconteceu nessa situação? A grande maioria da população foi eliminada. Mas por que eu tenho pavor dessa imagem? Porque isso poderia mostrar o pulmão de uma pessoa. E olhem isso aqui. O que indica isso? Células vivas. Se essa pessoa, se isso fosse um caso real, e se essa pessoa parasse de tomar os antibióticos, o que aconteceria com ela? Ela teria de novo um quadro. E é isso que o quórum senso e o biofilme começaram a revolucionar, porque muitas vezes a gente faz o tratamento adequado, mas se elas estiverem no biofilme, babau, você não consegue eliminar. Eu vou mostrar uma tabela para vocês, eu não vou ler tudo isso, óbvio, de doenças associadas a biofilme. E tem uma variedade, e vejam bem, isso é um artigo velho, isso é um artigo de 1999. É bem antigo. Mas eu tenho caridental, otite, eu tenho endocardites, eu tenho aqui infecções hospitalares, então catéteres, lentes de contato, são grandes alvos para a formação de biofilme. E o que mais me assusta é essa tabela. Vejam só, de novo eu preciso dar dois conceitos para vocês. O que significam as palavras MC e MBC. MIC é a concentração mínima inibitória. Então é a concentração de antibiótico que não permite a duplicação das células, elas param de se duplicar. MIC. MBC é a concentração mínima bactericida, ou seja, é a concentração que mata o micro-organismo. Aqui eu tenho algumas bactérias de interesse médico, aqui eu tenho antibióticos bastante comuns, bastante usados, hoje em dia o MPNEM é um dos únicos que sobra para a gente tratar grannegativos. E aqui mostra a concentração, seja bactericida, seja inibitória, quando a célula não está no biofilme. E é em microgramas por ml. E olhem a concentração necessária se a célula estiver no biofilme. Então vejam isso aqui, a própria pseudomonas aeruginosa, que é terrível, ela é assustadora. O que acontece? Se for uma célula planctônica, se for uma célula de vida livre, um micrograma por ml de MPNEM já funciona. Mas olhem se a pseudomonas estiver no biofilme. Então eu acho que fica bem claro o pavor que a gente tem hoje em dia quando a gente pensa em biofilmes e doenças infecciosas. E tem uma razão também para a gente ter toda essa resistência espalhada. Como eu falei para vocês, na década de 50, foram descobertos inúmeros antibióticos. Eu adoro, desculpem, eu adoro essa tabela, esse quadro, porque ele mostra o seguinte. Do lado de cima, eu tenho a data de produção, de lançamento, de comercialização do antibiótico. Na parte de baixo da figura, eu tenho a data onde foram descobertas, foram descobertas linhagens resistentes a esses antibióticos. Então o que chama muito a atenção da gente nessa figura? É que o grosso da descoberta de antibióticos parou na década de 60. A grande maioria parou na década de 60. O que acontece? De 60 para frente, a gente teve pouquíssimos novos antibióticos sendo lançados. E o pior é a velocidade com que a gente tem o lançamento de uma droga e o isolamento de amostras existentes. Por que que vancomicina demorou tanto? Porque vancomicina é uma droga utilizada só no hospital com autorização do controle de infecção hospitalar. Então são antibióticos que não são tão comercializados assim. Mas a gente tem, por exemplo, a própria penicilina, que foi comercializada em 42, mais ou menos em 45, 46, já tinha linhagens existentes. Então isso é um problema que assusta muito a gente. Tanto que se a gente vem agora para o século XXI, esse século está sendo marcado pelo combate aos micro-organismos multiresistentes. Eu não sei se vocês sabem, mas todo dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e a cada ano a Organização Mundial de Saúde escolhe um tema diferente. Em 2011, o tema foi exatamente o combate a resistências antimicrobianas. Por que que a gente tem esse problema tão sério? Isso é um exemplo bobo. Esse gráfico mostra o total de prescrições de antibiótico por ano, isso é do CDC, do Centro de Controle de Doenças Americano, de 2012. Aqui eles mostram o total de prescrições em milhões para determinadas doenças e em verde, quantas prescrições foram desnecessárias. Então, a gente vê. Para que prescrever antibiótico para resfriado ser viral? Então, isso é um problema. A gente tem outros problemas. Pouca adesão, má qualidade de matéria-prima, troca de DNA entre as bactérias em biofilmes, genes de resistência sendo transferidos. Então, esse talvez seja uma das maiores áreas dos tapas que a gente tem com os micro-organismos. O que vai acontecer? Esse século XXI, como eu falei, ele é marcado pelo medo que a gente tem de superbactérias. Aqui está uma entrevista da diretora da Organização Mundial de Saúde, que foi divulgada em vários jornais, várias revistas, onde em 2012, ela dizia isso, que a resistência dos micro-organismos aos antibióticos vai fazer com que a gente chegue a uma situação que parece uma situação anterior à descoberta dos antibióticos. A gente não vai ter o que usar para tratar. Isso é assustador. Existe um grupo que já cresceu, mas em 2012 existia esse grupo com esse nome bastante sugestivo, Escape, escape deles, que são bactérias gram-positivas, enterobacter, que vivem no nosso trato intestinal, estafilococos, que vivem na nossa pele, no nosso nariz. Aqui eu tenho eclibesela, vocês lembram de KPC? Vocês já ouviram falar de KPC? A gente está tendo KPC aqui em Brasília. É uma linhagem multiresistente, vive no intestino, a sinetobacter vive no intestino, a nossa amiga Pseudomonas, desculpa, eu falei errado, enterobacter é no intestino, desculpa, enterococos é um gram-positivo de nossa pele. Então, esse é um grupo que é conhecidamente multiresistente aos antimicrobionos. Para vocês terem uma ideia, aquilo foi em 2012, isso aqui é 2017, se eu não me engano é do CDC, além desses grupos, a gente tem agora micro-organismos, desculpem a palavra bem chula, mas micro-organismos vagabundos, que eram facílimos de tratar. Por exemplo, gonorreia. Gonorreia era uma das coisas mais fáceis de se tratar, você dava penicilina e acabou. O que está acontecendo? No ano passado, foram 246 mil infecções por gonorreia resistente, um total de 820 mil infecções. e a gente não tem mais facilidade para tratar, não está tendo mais muita opção de antibióticos. Mesma coisa, enterobactérias. Enterobactérias é um nome que a gente dá para micro-organismos comuns do nosso trato intestinal. Só que elas estão se tornando resistentes a praticamente todos os antibióticos, inclusive a uma classe chamada de carbapenímicos, que é uma das últimas opções que a gente tem, a gente já tem relatos de linhagens resistentes. E para deixar vocês um pouco assustados, já que eu não posso beber também, ninguém vai ficar achando graça em nada, porque eu também não estou aqui na secura, olhem só. E esse é um trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês, que é muito interessante, mas eu preciso explicar o que foi feito. Esse é um artigo que saiu em 2016, onde um pesquisador fez o seguinte, lembra da placa de Petri, aquela coisa redondinha? Na verdade, esse cara fez uma coisa diferente. Ele fez uma bandeja de 1,20m por 60, 1,20m de comprimento, 60 de largura, e o que ele adicionou? Ele adicionou ágar, e adicionou tinta preta, é de propósito, para a gente ter o contraste e poder enxergar. Em cima, ele colocou uma fina camada de ágar com os nutrientes, só que ele dividiu em setores essa placa gigante dele, onde ele colocou, aqui sem antibiótico, nas duas pontas, e aqui ele colocou, lembra do que era a mic, a concentração mínima e vitória? Pois bem, ele usou um antibiótico muito usado em infecção urinária, crementoprim, e ele colocou três unidades de mic, 30, 30, 30, 3 mil, tá? Então, acho que vocês estão entendendo, eu tenho um gradiente, onde eu não tenho antibióticos, e vai ficando cada vez maior a concentração do antibiótico. E ele no colou, uma singela, coli. Então, vejam, nas pontas é sem o antibiótico, isso branco que vocês estão vendo são as células que estão crescendo, não formam colônias, porque é um número muito grande, então elas formam um tapete de células. Aqui é sem o antibiótico, aqui, três unidades mínimas e vitórias. Então, o que é que indica isso? Isso indica que eu já tenho células que estão sofrendo mutações, células que estão sofrendo alterações, porque aguentam agora três vezes a concentração, aqui, já é trinta vezes a concentração, depois vai ser trezentos e três mil. Sabe o que assusta nessa imagem? Isso foi feito em doze dias. Essa filmagem foi feita em doze dias. Então, olhem o que está acontecendo. Em doze dias, a gente tem amostras de coli, que são resistentes a três mil unidades do antibiótico. Isso é insano. São doze dias. Claro que vocês podem pensar e falar, poxa, sentia, mas peraí, isso aqui é um experimento in vitro, todas as condições estão favoráveis, não tem um sistema inmunológico para tentar defender. Concordo. Mas mesmo assim, isso é apavorante. Tem mais slides, mas eu não vou passar agora, porque tem de um segundo antibiótico, mas é a mesma coisa. Mas vejam, olhem aqui o que eles fizeram. Ao longo do tempo, eles foram pegando amostras das células para entender o que acontecia com o DNA. E vejam, com 264 horas, elas chegaram na faixa de 3 mil. Isso é assustador, eu acho. Ok. De novo, vamos continuar com o terrorismo. Saiu no ano passado, ano retrasado, em todos os jornais, saiu essa manchete, que em 2050, as superbactérias vão matar uma pessoa a cada 3, 5 segundos no mundo, se não for feito alguma coisa. A gente não vai ter como lidar com doenças infecciosas mais. Então a gente vai pensar, fala, poxa vida, eu saí da minha casa para eu assistir um diabo de uma palestra onde a moça está dizendo que nós vamos todo mundo morrer. Não. A coisa não é bem assim. Na verdade, a gente tem trabalhos tentando resolver essa questão. Tem muita gente trabalhando com isso. Por exemplo, muita gente trabalhando na inibição de formação de biofilmes e do porum sensi. Se eu não deixar esses organismos formarem grandes aglomerados, se eles não puderem conversar entre si, eu não ativo genes de virulência, eu não ativo genes de inexistência. Isso são duas vias muito interessantes. Tem gente, inclusive a professora Márcia, que está aqui, que trabalha na UNB com peptídeos antimicrobianos de outras origens. Então, por exemplo, da peçonha de escorpião. Ele tem na peçonha compostos antimicrobianos ou da secreção da pele de anfíbios. Então, tem muita gente trabalhando. Foi descoberto em 2015 um antibiótico novo chamado Teixobactina. Foi a partir de solo. Eles coletaram um monte de bactérias de solo e eles depois inocularam o Staphylococcus aureus em cima e viram quem era capaz de matar o Staphylococcus aureus. O que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico. Staphylococcus aureus é, junto com a pseudomonas, uma das bactérias mais capazes de causar infecção hospitalar e de ter multiresistência aos antibióticos. Quando a gente tem uma linhagem multiresistente de Staphylococcus aureus, o que a gente faz? A gente dá Vancomicina para o paciente só no hospital. Então, aqui, o que foi feito? Foi feito um modelo de camundongos que foram inoculados com Staphylococcus aureus resistentes e depois de um tempo eles simplesmente deram Vancomicina para os camundongos ou a Teixobactina, esse antibiótico novo. E vejam que a Vancomicina só funcionou se a gente desse 5 miligramas por quilo. Aí, os animais todos sobreviviam. No caso da Teixobactina, olhem como ela é eficiente. Baixas concentrações já estão funcionando. Isso é muito promissor. E existe também, isso eu vi muito recentemente, a nanotecnologia começando a ajudar a gente. Isso são nanopartículas que foram sintetizadas e foram adicionadas de cadeias de aminoácidos. simplesmente dois tipos de aminoácidos diferentes transformaram as nanopartículas mais ou menos em umas medusas com 16 ou 32 aminoácidos e eles viram que esses snaps, que é a sigla dessa partícula toda, eles viram que essas partículas tinham a capacidade de se inserir em membranas da célula. E vocês sabem, eu não sei se todo mundo aqui é da área de biologia, mas a membrana citoplasmática é uma estrutura essencial para a viabilidade celular, porque ela vai controlar o que entra e sai da célula. No caso, nesse exemplo, os snaps simplesmente começaram a romper a integridade da membrana e começou a entrar e sair qualquer composto e as bactérias morreram. Eles fizeram um teste com a Sinetobacter, funcionou extremamente bem. Aqui eu tenho uma imagem de fluorescência, não é mais verde, vermelho, vivo e morto. Então aqui mostra duas células bacterianas sem antibiótico, sem a sanina na partícula e aqui em verde as partículas vejam como elas são eficientes para se aderir e alterar completamente o equilíbrio osmótico dessa célula. Isso é muito promissível. Ok. Final do século XXI agora, chegando bem próximo de onde a gente está. Afinal não, 2017, 2016, o que a gente tem agora? A gente já conhece biofilme, a gente já conhece coronsense, a gente mudou completamente a nossa visão, porque a visão antes era de biofilmes, de microbiota, era quantitativa, era quantos organismos tinha, tinha muito, tinha pouco. E agora não é mais, agora a gente sabe, é qualitativo. Eu vou contar uma história rápida. Eu, quando comecei a fazer microbiologia, era uma disciplina optativa para mim, então eu tive que fazer com os alunos da Odonto. Todos os meus professores eram dentistas e eles clinicavam. E eu estou falando de 1981, quando eu fiz a disciplina. E eles chegavam na aula e falavam assim, que estranho, hoje no meu consultório eu recebi um paciente que tinha uma placa dental super espessa, super grossa, mas ele não tinha nada de quadros patológicos. Ao mesmo tempo, eles recebiam pacientes com placa dental super discreta, super fininha, e eles estavam perdendo os dentes. Na época, ninguém sabia. Hoje a gente sabe. O que esse esquema está tentando mostrar? Ele está tentando mostrar a superfície de um dente que tem uma série de moléculas às quais bactérias podem se ligar. E isso talvez vocês saibam, mas as bactérias associadas à cárie são bactérias do gênero streptococcus. Elas adoram causar cárie na gente. Elas são as primeiras a se ligarem no biofilme. Só que o que acontece? Resta saber quem vão ser seguintes, quem vai chegar depois. Existe essa bactéria aqui, vocês não precisam estar lendo o nome, não precisa. Fusobacterium nucleatum, que se vocês olharem, ela serve de suporte para infinitas outras bactérias que não conseguiriam se ligar se não fosse ela. Só que essas outras infinitas bactérias que conseguem se ligar são exatamente as bactérias que causam doença periodontal. São bactérias, o Fusobacterium, por exemplo, está começando a ser associado a cirrose. Existem Prevotelas e Porfiromonas que estão aqui que estão começando a ser associadas com partos prematuros. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu fiquei muito impressionada, mas hoje a gente já sabe, existe uma microbiota da placenta. A placenta não é, a gente achava que o neném era estéreo, não é. A placenta tem uma população microbiana e estudos têm mostrado que mães com doença periodontal grave e que tem muita dessa Prevotela ou dessa Porfiromonas que são bactérias anaeróbias, muitas vezes elas estão associadas a partos prematuros. Então, vejam, não é a quantidade, é quem está lá. Tanto que depois que foi feito o projeto Genoma em 2001, mais ou menos, todo mundo achou que é assim, ah, a gente vai descobrir tudo o que precisa descobrir sobre o ser humano porque a gente vai sequenciar o genoma todo do ser humano. Não adiantou muita coisa. Por quê? Porque na realidade, desculpem, na realidade, nós temos uma população microbiana absurdamente grande. Olhem isso aqui. Se nós temos 100% de células no nosso corpo, 43% são células humanas. Os 57% do resto do nosso corpo são micro-organismos. Então, a gente pode baixar um pouco a bola da gente porque nós somos, na verdade, um super-organismo. E mais do que isso, além da gente ter o nosso genoma que já foi sequenciado, que a gente conhece, nós temos na nossa microbiota pelo menos 100 vezes mais genes do que a gente. Então, na verdade, nós temos um segundo genoma gigante e que a gente não sabe muito bem o que eles fazem com a gente. Então, nos próximos slides, o que eu vou mostrar é um pouco do que vem se estudando em relação à microbiota e à saúde ou à doença aos tapos e aos beijos. Só para vocês terem uma ideia, vários sítios foram pesquisados, nariz, da microbiota vaginal, do intestino, vários sítios foram pesquisados, se isolou o DNA de todas essas bactérias, se fez o sequenciamento de DNA de todas essas bactérias e a gente, de novo, mesmo que vocês não estejam lendo, não tem problema. O que está mostrando aqui é a diferença de organismos que a gente tem em diferentes sítios. Então, aqui é tudo na cavidade oral, cada cor é um grupo microbiano diferente e o tamanho da bola é, se é mais ou menos abundante. A gente percebe que na microbiota vaginal eu tenho diferenças em relação à cavidade oral que é diferente em relação ao nariz. Então, na verdade, o que a gente está vendo é que nós somos um organismo extremamente complexo. Isso aqui foi um trabalho gigante que eles fizeram de microbiota de pele. Fizeram até de umbigo. Tem um trabalho que faz microbiota de umbigo. O fato é esses resultados todos de análise de genoma de micro-organismos trouxeram um novo conceito à tona que é agora o conceito de eubiose e disbiose. A gente tem que parar de se ver como se fosse uma entidade única. Nós somos um organismo complexo. Nós temos vários tipos celulares além de sermos humanos. E o que a gente está vendo? Eu vou deixar vocês lerem porque esse é um artigo de 2016 muito interessante tanto que se alguém tiver interesse depois eu posso passar toda essa apresentação dos artigos caso alguém queira. O que eles dizem nesse artigo é exatamente esse é um artigo de 2016 onde a gente tem que começar a pensar em eubiose e disbiose ou seja a eubiose é o equilíbrio nosso com a nossa microbiota. A disbiose é quando desequilibra tudo. Há um desequilíbrio da microbiota em relação ao nosso ecossistema. E é muito engraçado porque na introdução desse artigo ele traz duas citações uma do pai da medicina do hipócritas em 400 a.C. onde ele já dizia que a morte está no intestino e que a má digestão é a origem de todo o mal. E ao mesmo tempo a gente tem uma citação do Metznikov que é um imunologista onde ele diz que doenças do trato intestinal ocorrem quando bactérias boas deixam de controlar as más. Eles estavam certos. É o desequilíbrio. Então o que é a disbiose? É o desequilíbrio do nosso microbioma. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem na microbiota intestinal. Esses são os grupos principais. Eu sei que é muito chato falar esses nomes mas eu vou precisar mencionar meramente para vocês poderem comparar. O que a gente mais tem no nosso trato intestinal são fulnicutes que são organismos que se coram em azul que são grampositivos que tem um envoltório celular bem espesso. Eles são a maioria e o segundo grupo é o grupo dos bacteroidetes que são bactérias grana negativa se tem um envoltório celular mais delicado e esse grupo em particular é o grupo de anaeróbicos eles vivem só na audiência de açúcar. Eles são os predominantes mas a gente tem ainda alguns outros grupos. O que acontece? O que a gente está começando a descobrir em termos de papel da microbiota intestinal? A obesidade é controlada pela microbiota intestinal. Então variações da microbiota intestinal levam a variações no peso. Isso são experimentos feitos não só em camundongos mas em seres humanos também. E aí agora eu preciso pedir desculpas mas eu preciso falar de um assunto muito desagradável para quem estiver comendo porque esses testes foram realizados a partir de uma técnica chamada transplante de microbiota fecal. Desculpem eu juro que eu não demoro. O que é que eles viram? Se eles pegassem fezes de ratos magros de camundongos magros e inoculassem no intestino de camundongos gordos os camundongos gordos começavam a emagrecer e vice-versa. E isso valia para o ser humano também. E a gente sabe que tem diferenças vejam em animais obesos eu tenho mais firmigudos e menos bacteroides o contrário no gordo. Então isso vem sendo usado existem patentes já de comprimidos para controle de obesidade. E só para eu explicar um pouquinho eu prometo que é o último slide o que é esse transplante de microbiota fecal. na verdade ele começou como transplante de fezes mesmo. E o primeiro relato que a gente tem é na China no século IV. Na China eles já faziam o que? Se tinha um surto se pessoas começavam a ter intoxicação alimentar diarreias causadas por alimentos eles não tinham a menor dúvida. Eles iam na casa das pessoas que não estavam doentes coletavam as fezes diluíam 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 e inoculavam essas fezes por várias vias sem que vocês entrar em detalhes nos pacientes com diarreia e a diarreia passava. Então essa prática é conhecida há muito tempo e para vocês terem uma ideia que isso não é uma brincadeira isso é um avanço absurdo. Em 2013 o FDA que é o Food and Drug Administration aquele órgão americano que controla alimentos e medicamentos eles definiram que o protocolo padrão para tratamento de colite recorrente por Clostridium difícil é o transplante de microbiota fecal. Deixa eu só deixar isso um pouco mais claro. Clostridium é uma bactéria que a gente tem no nosso trato intestinal que geralmente ela é resistente a grande maioria dos antibióticos. Então é muito comum a pessoa estar fazendo um tratamento com antibióticos para uma determinada doença infecuosa e ela acaba tendo uma colite que é uma inflamação muito grave do cólon da porção final do intestino. E o que que acontece? É causada por esse Clostridium porque ele resiste aos antibióticos. Então você tem que entrar com novos antibióticos e a eficiência desse tratamento especialmente em doenças recorrentes é muito baixa de 50%. Transplante fecal 90%. Então na verdade tem vários artigos que explicam como fazer como preparar microbiota que vias você vai administrar no paciente mas vejam isso é um protocolo autorizado pelo FDA e recomendado pelo FDA. O transplante de microbiota vem se mostrando uma solução para um monte de problemas. Além de colite em relação a quadros intestinais a gente já sabe que tem diferenças na microbiota de pacientes com doença de Crohn você pode fazer o transplante de microbiota que melhora a mesma coisa para colite inserrativo a mesma coisa para síndrome do intestino irritável o que a gente está vendo nesses casos o que está acontecendo é que em todas essas doenças a gente tem redução da diversidade microbiota vocês lembram que eu mostrei tinha Femicotis bacteroidetes depois tinha actinomisetos um monte de grupos o que a gente vê nessas doenças são diminuir a diversidade os grupos microbiotos vão ficando cada vez mais restritos e isso desequilibra toda a microbiota quadros não intestinais onde a microbiota afeta hoje a gente já tem resultados mostrando de trabalhos mostrando de novo não são meus eu não trabalho com nada disso tem trabalhos mostrando que mulheres que tiveram parto normal geram crianças com microbiotas intestinais mais saudáveis do que mulheres que tiveram parto por cesárea por quê? porque no parto normal a criança ao passar pela vagina da mãe se contamina com lactobacillus que são comuns no microbiota vaginal e os lactobacillus não deixam bactérias potencialmente patogênicas colonizar quando a criança nasce por cesárea ela vai se colonizar por micro-organismos da pele da mãe do ambiente hospitalar então a microbiota dela é diferente a mesma coisa está valendo para leite materno e alimentação oral não leite materno muda a microbiota das crianças o pH intestinal muda tudo muda elas se tornam mais sensíveis a doenças infecciosas existem trabalhos mostrando que alguns transtornos de espectro autista tem a ver com a microbiota com população de clostridium muda eu vi um documentário fantástico mostrando clostridium e autismo você diminuía clostridium a criança voltava ela não tinha os sintomas a gente tem desculpem a cirrose muitas vezes associada com aquelas fusobactérias lá da cavidade oral ou seja não é mais quantos micro-organismos e sim a proporção deles a última o último tema o que está mais em moda atualmente é o papel da microbiota e o comportamento todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em prebióticos probióticos né probióticos são os organismos são as bactérias os fungos que você ingere para equilibrar a sua microbiota então um iogurte um leite fermentado isso são os probióticos pré-bióticos são alimentos que você ingere para alimentar a sua microbiota ok só que vem sendo proposta uma nova categoria de probióticos ou seja novos organismos que agora estão sendo chamados de psicobióticos porque vários estudos de 2016 até agora 2018 estão mostrando que essas bactérias principalmente quando elas são utilizadas como probióticos elas melhoram quadros de ansiedade depressão e estresse não só em modelo animal mas em seres humanos também então vejam só eu peço desculpas eu não pus a data mas é de 2017 esse artigo aqui quadros de ansiedade depressão e estresse vejam só são sempre os mesmos gêneros lactobacilos que a gente encontra em um monte de iogurtes ou a gente encontra naqueles leites fermentados bife do bactério que a gente encontra em iogurtes isso tem sido comprovado tanto em estudos com camundongos como em estudos com seres humanos como resultado final disso tudo acho que faltam só três slides aí eu deixo vocês em paz qual foi o grande avanço da medicina em relação a microbiologia qual é o grande beijo que a gente está tendo agora o grande beijo é que agora começou uma nova área da medicina chamada medicina de precisão até muito recentemente a medicina ela abordava a doença como eu vou fazer um diagnóstico e tratar pensando em qual é o patógeno que está causando a doença qual é o micro-organismo que está causando a doença e na verdade não é mais assim pós sequência do DNA humano pós sequência do microbioma humano para vocês terem uma ideia por mais ou menos mil, dois mil dólares você pode fazer um microbioma seu aqui no Brasil não fora e aqui é o mais caro mas assim o que que é a medicina de precisão é você agora olhar o paciente você vai ver a carga genética dele você vai ver a microbiota que ele tem então o conceito começou em 2015 está aí medicina de precisão que é personalizada é problemática e é promessora na verdade ela começou eu vou passar muito rápido aqui porque ela começou a partir do sequenciamento do DNA humano porque começaram a se verificar mutações em genes associados principalmente a câncer a câncer de mama outros tipos de câncer então muita gente já faz isso faz análise do seu DNA para ver se você vai ter propensão só que agora pode ser feito em relação ao microbioma também vejam o microbioma se você conhecer você pode entrar com medidas preventivas imagina que eu tenho na família um microbioma intestinal que tende a colite ou a doença de Crohn se na família toda tem a gente pode começar a tentar prevenir fazendo o que? transplante de microbiota fecal a gente pode ter agora diagnósticos mais precisos a gente pode ter tratamentos mais precisos e você pode mudar a nutrição da pessoa para que ela atenda melhor aquela sua microbiota eu coloquei aqui alguns exemplos a gente já sabe além da obesidade diabetes tipo 1 em crianças tem a ver com a microbiota elas tem poucas bactérias que produzem butirato que produzem acetato elas são mais suscetíveis a diabetes então assim várias doenças estão começando a se mostrar multifatoriais na realidade então claro que isso tudo que eu falei para vocês são resultados de estudos essencialmente com bactérias precisa muita coisa ser feita porque a nossa microbiota não é só de bactérias a gente tem fungos a gente tem protozoários a gente tem arqueias que são organismos pro carióticos relativamente parecidos com bactérias a gente sabe que eles se interrelacionam então a gente não tem muitos estudos com a relação de bactéria com fungo ou bactéria com protozoário então na verdade muita coisa tem que ser feita mas eu só queria encerrar dizendo o seguinte o que os artigos tem mostrado é que o grande problema de uma série de doenças infecciosas é a menor diversidade da microbiota ela gera problemas intestinais que no caso esse artigo é um artigo sobre comportamento ele mostra então que a pessoa vai ter quadros de estudos de comportamento como minimizar isso você começar a voltar a ter uma alimentação mais saudável porque o que que tem no fast food é muita gordura e muito açúcar tá a gente deixa de comer vegetais vejam que em frutas e vegetais a gente tem 35% das bactérias láticas lactobacillus bifidobactérias que estavam naquela tabela anterior então o que a gente tem que fazer é forçar que a gente tenha sempre uma bela diversidade naquele ano pra minimizar a desbiose a desequilíbrio ok então na verdade quando eu comecei a minha apresentação eu falei pra vocês que a primeira coisa que vem à cabeça da gente quando a gente fala bactérias é a doença não é não gente a primeira coisa que tem que vir na cabeça da gente quando a gente fala bactérias é saúde e já que a gente tá num bar saúde saúde muito obrigado Aplausos